Hélder Pitagor chega a Lisboa na quinta-feira. Vai reunir-se com a Procuradora-Geral da República de Portugal. É o primeiro encontro entre os dois, depois do caso Luanda Lix ter sido tornado público pelo Consórcio Internacional de Jornalistas, do qual fazem parte o Expresso e a SIC. Mas antes de deixar Luanda, o Procurador-Geral da República de Angola deu uma conferência de imprensa onde anunciou que Isabel dos Santos foi constituída arguída. A filha do antigo Presidente da República de Angola é suspeita de majestão e de ter desviado fundos da Sonangol durante o ano e meio em que esteve à frente da petrolífera angolana. Os 120 jornalistas que investigaram os negócios de Isabel dos Santos descobriram transferências de pelo menos 115 milhões de euros da Sonangol para uma sociedade no Dubai, controlada por uma sócia e amiga de filha do antigo Presidente angolano. Em dezembro, as autoridades angolanas congelaram contas e participações de Isabel dos Santos em Angola. Nesta altura, a empresária já tinha saído de Luanda, fê-lo há dois anos, precisamente no dia em que foi notificada para dar explicações às autoridades. Foi muita coincidência, não é? Ela receberam a notificação durante o dia e à noite a mandar o país. Além de Isabel dos Santos, foram também constituídos arguídos os portugueses. Paulo Oliveira, sócia e amiga da filha do antigo Presidente da República de Angola, o gestor Mário Leite da Silva e o ex-administrador da Sonangol, Sarju Raikondalia. Para já, as autoridades angolanas esperam que os arguídos se apresentem voluntariamente para dar explicações à justiça. Se assim não for, a Procuradoria-Geral da República de Angola admite emitir mandados de captura internacionais.